E como eu sei que a Globo nunca vai dar a chance de a gente fazer uma cena juntos, eu quero ter essa oportunidade de ser o quadro Roleta de Papéis. E esse é Caíto? Achou que não ia ter Caíto aqui hoje? Achou errado, Otário. Então um lugar pra essa cena acontecer, um lugar qualquer. Sei lá, uma praça? Pode ser, uma praça. Uma vela caipira. Já? Ora, essas galinhas na minha praça estão comendo todo meu homem. Vem cá, vem cá, galinha, vem cá. Você tá alimentando as galinhas, ué? É isso mesmo, você tá alimentando as galinhas? Tô mesmo. Eu virei menina de nada agora, não sei fazer o seu pai que você faz, não. Não tem mais nada melhor pra fazer, não. Oxe, você não quer me ajudar a alimentar as galinhas, não? Não, eu tô querendo fazer umas outras coisas aí, mais interessante. Pelo amor de Deus, eu tô com a galinha, você trouxe teu pentinho? Tu pôs a mão aí, tu tá com vontade de fazer xixi. Ora, vem cá, Matilde. Matilde, vem cá, Matilde. Essa Matilde, ai, que é Matilde. Calma, calma, Matilde, calma. Essa minha galinha de desmação, adoro ela. É, bonitinha ela, né? Mais ou menos, é bem... Na verdade, é mais uma escrota mesmo. É, ela dança rumba, isso? Pó, 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 pó. Essa é a rainha galinha. A rainha galinha que veio aqui pra mostrar a voz de Miserges, que ela assumirá o trono do rei de Anequiles, que inventaste agora, vos. Ó, súdito, beije a mão da rainha galinha. Pó, 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 pó. Nossa majestade, galinha. Pó, 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 pó. Eu vos saúdo. Pó. Pó, pó. Galinha Matilde. Pó, 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 pó. Calma, eu como sua súdita, devo dizer-te, é perigoso casar-se com um cara que é bastardes. Um homem bastardes não pode subir os papéis da Calias. O que me aconselha, então, ó súdita, porque vou me casar com o Johnny Keynes. Não case-se com ele, vos. Ele não lhe vai te farar de os bens. Eu quero. Eu quero, porque eu estou completamente apaixonado. Pó, pó, pó. Eu quero. Calma, meu Deus do céu, colocou dois ovos. Pó, meu Deus. Os ovos são os meus filhos. São os meus filhos. Calma, calma. São os meus filhos. Italiana. Mamano, são os filhos dos ovos, meni. São os filhos, são os meus ovos. Vem dos meus ovos, entendeu? Você tem um ovo aqui? Sim. Mamato dos meus ovos, que isso, mano? Eu quero, eu quero, por favor, me zenga, eu quero ficar contigo. O que passa? Tu tapacho, tapacho, tapacho. Não, eu não quero ficar com você. Eu não quero? Não quero, não quero. Que novela é essa, caralho? Não parla sem comer. Não parla sem comer. Palo, palo. Científica. Espera. Fiquei espanhol do nada. Espera aí, essa galinha é muito estranha. Pó, pó, pó. Ah, meu Deus do céu, eu sabia. É uma galinha alienígena. Eu sou uma galinha vinda do futuro, do planeta Y. E vim aqui buscar o seu pinto. Galinha, se você do futuro já virou frango há muito tempo e já foi comida no almoço. Bom, a regra diz, segundo o planeta Zion, que o planeta de onde eu vim e nado também foi expulso de lá e vai ser expulso daqui a pouco. Quando uma galinha do futuro se apaixona por um pinto do passado, é preciso que haja a fecundação do milho. Tá, tá. Não, por favor. A fecundação do milho. Eu prezo muito o meu pinto, não, por favor. A fecundação do milho. Espere, espere. Eu posso te defender. A fecundação não. Eu posso te defender. Oh, não! Eu sou o pombo de Marte. Oh, não, pombo de Marte, não venha com essa. Eu... Mexicana. Eu venho, carajo! Ah, eu sabia. Ninguém vai tocar em... Eu sabia, eu sabia. Agora sim, essa perda da ovelha. Agora sim, você demonstra como você realmente é. Na verdade, eu não sou uma rainha e nem uma galinha. O que é que é que é? Eu sou a tua mamãe. Eu sou a tua irmã. Não, não, eu não amei. Eu não amei aqui. Espera, eu sou a tua irmã. Eu não consigo reconhecer. Eu também sou a tua irmã. Eu também sou a tua irmã, pelo amor de Deus. Eu também sou a irmã. Eu quero te dar um gole. Eu também sou. Espere. Tire essa leção daqui, Marcão. Eu sou a tua irmã. Ah. E não chavemente é o suficiente. Sinto que você tem que tomar um gole para que continue sua carreira em CBT. Sim. Mames, mames, mames! Mames, mames! Não! Sim, sim! Mamba! Maravilhoso! Foi por pouco, caralho! Foi por pouco, caralho! Como é que você acha que faz para fazer humor? Tudo bom? Vamos começar de jogo que foi da merda. Como é que você acha que a gente consegue fazer humor, continuar fazendo, nesse momento agora em que tudo está tão vigiado, onde tem uma censura muito grande? Você acha que algumas piadas conseguiriam ter sido contadas ainda, se a gente vivesse nesse momento do politicamente correto? É muito chato esse momento, né? Então, vamos continuar nesse quadro, escada sem fim. Vai lá, escada sem fim. Vamos lá. Eu vou contar, vou começar a contar uma piada para você e você começa contando para mim, sendo que a gente tem que ser politicamente correto e tentar continuar a partir daí. Cara, eu soube a última do português. Não faz isso, não. Não faz, não conta piada de português, porque é chata e tem que respeitar, né? Eles descobriram o Brasil, tem que respeitar os portugueses, né? É verdade. O pessoal, o nosso país é conhecido graças aos portugueses, e a comunidade portuguesa não vai gostar. Eu sei, eu sei, tem que respeitar. É de caramba, desculpa. Mas aí, a loira... Por favor, não se fala de mulher. A mulher lutou muito tempo para conseguir não ser discriminada. Não tem você agora, você é uma piada, para acabar com o movimento do Brasil, onde os homens discriminaram as mulheres no momento machista e a loura. É sim ou não, não importa lá no que ela quiser. A loura tem o direito de expressar como quiser, mas é você que vai xingar uma loura aqui. Porque ela não vai nem entender porque não é inteligente. Mas você não é loira, você é morena? Não, eu sei, estou defendendo as mulheres, eu como mulher sou cidadã e posso falar. Agora, você sabe o que o pato falou? Não, faz isso não. Essas ongues animais aí não podem fazer nada, eles vão processar você, não é legal mexer com o animal. Eu gosto de animal, você gosta de animal, eu tenho dois cachorros, eu não tenho pato, mas eu não mexo com animal não, não mexo com animal, não é legal isso não. Tá bom, você sabe o que a Maria falou? Não, uma piada de Maria vai contar do Joãozinho. Quando fala de Maria, fala de Joãozinho. Não posso falar. Você sabe que essas crianças sofreram bullying, todas as crianças que nascem com o nome de Maria e João, até hoje sofrem na escola. Apanharam. Apanharam na escola? O Joãozinho sofreu bullying, desculpa, eu realmente rei, apanhou por causa de uma piada de coisa que eu contei aqui. Você sabe me desculpar? Porque não falou Pedro, não é Paulo? Claro, claro, estou errónea. Por favor, totalmente errada. Vou tentar falar rápido com você, mas não tem problema. Eu também vou de boa pra caralho. Agora, a galinha atravessou a rua e aí nisso chegou um cara, sabe o que ela falou pro cara? Galinha é animal de novo, tá? Você falou de pato, você gosta de ave, gosta de pinto também? Gosto bastante, gosto de rola, eu tô com a torta, não faz volume na vaca. Falando agora aqui, como se eu gostasse de rola, quer dizer, quando eu coloco uma rola na minha boca, quando eu não quiser, eu tô com uma rola no meu cu desde que eu cheguei, você acha que não me incomoda, porra? Como é que eu acho que eu sento aqui? Pelo amor de Deus. Você existe, cara. Eu vou contar uma piada, o japonês, ele tá na praia. Por favor, não fala de japonês, o japonês já sofre muito porque tem o seu pau super pequeno, eu não vou o que falar de japonês. A colônia japonesa, as crianças japonesas que são treinadas com endorfina desde criança para fazer esses movimentos, elas não podem falar isso. Você lembra de todas as notícias que você já deu? Claro que não. Esse é o quadro, falou ou não falou? Vamos embora. Eu vou falar agora algumas manchetes e você vai ter que me dizer se você falou ou não falou. Pois é, né? Eu não sou muito bode de memória, não. Primeira manchete. Vamos lá. Xuxa recebeu o propósito para ser mãe dos filhos de Michael Jackson. Falei. A Echa era pra responder. Era, era. Falou. Essa eu lembro, gente. Qual era a outra? E a verdade. Próxima notícia. Bruna Marquezine. Meu nome é com Z. Entendo o fonema. Não. Jamais. Claro. É falsa. Falsa, né? Tá bom. Jojo Toddynho está muito irritada com sua sósia. Sim, com certeza. Caraca, tu é boa pra caralho. Mais ou menos. Fábio Assunção leilou a metade da barba para ajudar crianças sem barba. Sabe a como ajudar. Bom, pode ser verdade, mas eu nunca disse. Para colocar cinto, Graciana e Barbosa utiliza boomerang. Adorei a notícia, mas não dei, não. Mas poderia ser que ela entrou aqui, as pessoas foram pulando até que ela sentasse. É um palio, motorizado. Ela é robusta, né? Ela é mesmo. Ela é. Ela é uma lixão de frota com uma... Geraldo Luiz fica encalhado em alto mar e é salvo por Jesus, entenda. Ah, será que foi a história? Não, não lembro. Não vou nem arriscar porque eu não lembro. Mas falou. Falei. Falou. Tem uma história dessa aí que ele não adorou. E eu não faço ideia do que possa ser essa notícia. Eri Johnson não sabe as regras do futebol e a internet não perdoa. Ah, é falsa. É mesmo. Madura, né? Falsa, querida. Núbia Oliver quer rejuvenescer parte íntima. Eu dei essa notícia. Achei muito engraçada, mas é verdade. E dá para rejuvenescer, né? Então, pelo que ela disse, e ela estava ao lado do médico, um dermatologista que faz esse procedimento em São Paulo, parece que... Mas você tem o contato? Como é que a gente pode... A gente pode pedir para a Núbia passar o contato, né? A gente faz uma cirurgia. Eu ponho um perfume e olha lá. Não é cirurgia. Ah, não? Não é cirurgia. É o quê? Um blush? É. Ou um batonzinho. Um batonzinho, né? O menino fez um... E o rímel, que não pode faltar. Ah, o rímel. Ai, que foda. Deixa só um chumacinho aqui e põe o rímel. Parece que é uma coisa de laser, alguma coisa por aí. Ah, é? É, é. Não, jamais faria. A cirurgia existe, de verdade. É. Mas nesse caso que ela falou, é uma coisa mais estética, sem cirurgia, com um raio laser. É uma, Sônia, numa quinta-feira? É uma que eu vou fazer. Eu não tenho nada o que fazer, vou marcar. Você acha que puxam muito o seu saco justamente para você não falar mal das pessoas durante o seu programa? Olha, até existe, mas a gente percebe. É. É, então não funciona. Não funciona isso, não funciona. Não, não há como te... Não, não. Eu não tenho o que fazer. Eu não posso fazer nada. Não, não funciona. É muito fácil sacar. Todo mundo saca ou puxa saco. É, lógico. Saca ou puxa saco. Saca ou puxa saco. Todo mundo saca ou puxa saco. E o que acontece quando você falou de alguém? Já aconteceu isso? Você falou de alguém e, de repente, você encontrou num restaurante. Tudo bom, querida? Não falei nada, não. Você fala de novo na cara? Você tem essa... Ah, espera aí. Você não vai encontrar alguém num restaurante e começar a brigar com ela só porque você falou tudo. É. Só se ela vier brigar comigo é caro. Porque eu sei assim, tem pessoas, tem profissionais dessa área que falam alguma coisa e depois evitam ir a festas, a eventos, para não encontrar com os artistas, porque nosso meio também é uma panela. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que estar... Vai, se falou, você assume. Eu vou encontrar com as pessoas, vou tratar de uma maneira educada. Se ela tocar no assunto, nós vamos conversar de novo. Se ela não tocar no assunto, ali não vai ser o ambiente adequado. Se quiser, depois a gente conversa. Agora, fugir daquilo que eu falei, mas de jeito nenhum, entendeu? Muito obrigada. E não se arrependeu. Eu sei que tem momentos que você diz, realmente, essa notícia que eu dei não era verdadeira, mas já se arrependeu de alguma coisa que você fez na sua carreira específica. Olha, isso eu dei, era verdade, mas eu acho que eu toquei num ponto muito, numa ferida muito aberta. Não faria de novo? Não sei. Não me lembro de nada nesse sentido. Eu lembro de notas que eu dei que deram muita encrenca. Encrenca sem bronca. Tipo, uma vez eu noticiei um atraso de show que já estava virando rotina na vida do Tim Maia, ele estava fazendo um show no Teatro Bandeirantes. Ele xingou até a minha mãe quando ele ligou para a redação, entendeu? Ele ficou muito bravo. Eu quero entender como é que são essas falas do Sul no quadro Checklist. Porque eu acho maravilhoso o seu sotaque incrível do interior. Eu fiz mais ou menos isso com o Whindersson, onde me explicou as expressões. Eu queria fazer com você também. Por exemplo, tomei uma caçapada de pau. Ah, tomei um pau, né? Mas é no caso de surra, não é no caso de... É no caso de surra. Tomei uma... E caiu... Caiu os butiá do bolso? O bolso. É, caiu os butiá do bolso. É tipo... Bami, caiu os butiá do bolso? Tipo, meu, eu fiquei perplexa. Ai, fiquei perplexa. Caiu os butiá do bolso. A fuder? Ah, é bem massa. A riar? A riar? Não é de lá da minha região. Mas acredito que tu deva riar também, né? Pois é, né? Eu não sei, né? Se não, de repente, a tela entope. E de renguear o Cusco, ó... É um frio de renguear Cusco. Cusco, sabe o que é Cusco? Não. Negócio do Peru, né? Na cidade, não? É cachorro. Cusco é cachorro. Ah, é? E renguear é quando o cachorro, tipo, se encolhe. Então, tá um frio de renguear Cusco. Entendeu? Ah, tá um frio de renguear Cusco. E é super óbvio. Aham, eu faço 12 conexões, eu adquiro labirintite e falo essa expressão. É Ruth ou Raquel? Maravilhoso. Eu vou lhe fazer uma pergunta e quando apertar essa campainha, você passa de mocinha para vilã. E se eu apertar de novo, você volta pra mocinha. Se tá mocinha, aperta de novo, vira vilã e por aí vai. Você gosta de festas em família, aquelas festas de final de ano que a gente... Eu começo com mocinha, né? É. Eu já não sei nem qual personagem começa. Adoro, adoro. Fim de ano, festas, juntar família. Odeio. Puta... Pode terminar que senão parece que eu sou a puta. Ai, não. Puta que mario. Odeio, odeio o peru. Natal, então. Negócio de peru, de Natal. Odeio o peru é maravilhoso. Com o negócio, como é, field job. E aí volta a ser mocinha. Amo. Maravilhoso. E a gente tava em qual festa mesmo? A gente tava na festa do peru. E a gente fez rapidinho. A gente tenta não ir pra esse lugar, mas vem língua, peru, velho. Eu sempre tento, mas tá na minha boca. O peru tá na minha boca, não se preocupe. Você, o que você acha de participar, por exemplo, do ding-dong, das coisas do Faustão? Adoro, acho divertido. Acho o programa... Ah, não sei, educativo. Sua... Odeio. Aliás, eu odeio o Faustão. Ai, meu Deus do céu. Amo. Amo, Maravilhoso. Eu não sei nem quem eu tô amando mais. Se é o Peru, se é o Fios de Ovo, se é o Natal. Ou se é o Dig Dong. Na verdade, mas eu gosto muito. Eu adoro programas... Eu tenho que... Eu não posso ver essa campainha. Tá bom, vou colocar bem aqui. Senão eu fico esperando... Senão eu fico... Como é que é a sua relação com os seus... Eu fico sugestionada, aí fico esperando a vilã. Aí não vem. Como é que é a sua relação com os seus fãs, por exemplo? É maravilhosa. Adoro todos eles. Adoro, eu vou de mocinha de novo, tá vendo? Tá. Tá, só pra gente ter uma continuidade. Adoro meus fãs, adoro tudo que eles fazem. Todos os... Instagrams, todas as fotos. Na verdade, eu tenho uma relação um pouco complicada com eles. Na verdade, eu queria assim, pegar um por um e falar pra eles qual é a realidade da minha vida e dizer... Graças a Deus, gente, eu me sinto muito melhor nesse lugar. Eu gosto muito de vocês. Que tá tudo errado. Que isso aqui é um jogo. Que a Tatar realmente, né? Conseguiu infernizar a minha vida até eu aparecer neste raio deste programa. Mas eu ainda tenho uma relação muito bacana com os meus fãs. Que eu, de vez em quando... Quero matar... Quero ser boa... Maravilhosa!